O programa Qual é de volta com o segundo bloco, nós estamos aqui na escola estadual Ângelo Ramazotti. Se você quer interagir com a nossa produção para sugerir pautas, dar a sua opinião, a sua crítica, você pode acessar o facebook.com.br qualé com H no final. Lá vocês vão encontrar todas as informações sobre o nosso programa. A gente está aqui na escola conversando sobre o dia da consciência negra. E uma coisa que eu queria perguntar para todos vocês é se vocês já presenciaram atitudes racistas, atitudes preconceituosas. Quem aqui já presenciou? Todo mundo? Levanta a mão, quem presenciou? Levanta a mão, bem alto assim. Tá, a maioria. Vamos começar por você. Vocês já presenciaram atitudes racistas? Pelo fato de eu ser negro, o pessoal já, desde que eu entrei nesse colégio, o pessoal me chama de preto e tal, mas eu levei isso como, como pode dizer, uma brincadeira. Até que aqui no colégio ninguém conhece pelo meu nome. Todo mundo que chega aqui, ah, tu conhece o preto? Ah, tá ali na sala dele e tal. Eu já até levei isso como, como posso dizer, um apelido. Todo mundo que conhece como preto, está na minha fase do terceiro ano, está preto. Isso depende da pessoa, se ela vai querer se ofender com isso ou não. Mas assim, no teu caso foi, é meio brincadeira de amigos, assim, não chega a ser, assim, tão grave. Como tu falou que você, negro, você já presenciou em outros lugares, assim, fora da escola, na rua, assim, parado de homens, em qualquer lugar. Você já se sentiu, assim, que as pessoas estavam tendo atitudes preconceituosas com você? Comigo eu nunca percebi, mas pelo fato de eu não me ligar para isso, então eu não acho isso, como pode dizer, que interfere na minha vida. Eu levo isso normal. Vocês daqui, vocês já presenciaram? Sim, muitas vezes, até na turma, assim, tem um menino lá na turma que ele é moreno e as pessoas meio que excluem ele. Mas ele também, ele se auto exclui, ele fica lá na dele, solitário, aí não deixa que ninguém chegue perto dele e aí a gente não chega e nem ele chega e fica nessa. Acho que o preconceito é um fato, é um acontecimento sim. E a gente, o Mama África serve exatamente para, serve para a gente conscientizar as pessoas de que o negro tem uma participação muito grande, tanto no mercado de trabalho, quanto na justiça, na presidência. Então, o Mama África serve para a gente nos aproximar dessa cultura que nos influencia e que faz parte do nosso cotidiano. Então, essa pesquisa que nós fazemos faz parte para tirar a nossa ignorância, porque o preconceito é uma ignorância. Então, a gente acaba pesquisando e tira essa, esse preconceito fica de lado. Assim, ó, geralmente sai nas mídias os casos de preconceito, né? Tanto é que um tempo desse eu li numa reportagem que falava de uma criança negra que foi com os pais comprar um automóvel e, chegando lá, o vendedor expulsou a criança. No caso, esse foi um exemplo de caso de racismo, porque ela era negra e já interpretou uma coisa completamente diferente. Aí, eu acredito, assim, que o Mama África, ele faz isso. Ele quebra a barreira do preconceito, porque, infelizmente, o preconceito, ele é algo cultural, querendo ou não. Então, porque, conforme na própria história do Brasil, né, que foram os negros, os negros foram escravizados, aí, quando acabou a escravidão, eles não tinham como sobreviver. No caso, eles ganharam a liberdade, mas não sabiam o que fazer com ela, porque eles foram escudos da sociedade. Então, o Mama África está aí para isso, para diminuir esse preconceito. O Mama África, ele quebra o preconceito para mostrar para as pessoas que, mesmo que a escravidão passou, que, agora, o preconceito é algo, assim, digamos que a gente não precisa ter preconceito com as pessoas, porque as pessoas são iguais, independente da cor. Aí, concordo. Então, vocês que já participaram, já participam, né, do projeto, vocês estão agregando as coisas que vocês aprenderam no projeto, na vida de vocês, para, justamente, evitar o racismo? Eu acho que, com a ideia, a escola tem uma ideia muito boa de conscientizar, e, até agora, isso, na minha vida, no meu dia a dia, usa muito. O projeto é muito importante para mim, porque, como ela falou, não importa a cor da pessoa, ela continua sendo ser humano. Tanto a discriminação com negros, com loura, com branco também, que existe muito isso, isso mostra que, em uma sociedade, nós todos somos iguais, independente da altura, da cor, e o Mama África traz para a gente que a gente precisa viver sem o preconceito, porque, senão, não vamos viver, porque, em todo lugar, todos nós somos diferentes. Ninguém é igual, não é porque eu sou branca, ela é branca, que vamos ser iguais. Somos diferentes. Então, não importa uma cor para definir a pessoa. A pessoa se define pelo alto caráter dela, e a escola está promovendo isso muito bem, com muita importância isso para cada um de nós. Uhul, concordo. Para a gente encerrar, eu queria perguntar justamente sobre as personalidades da cultura negra, da cultura africana, que vocês aprenderam e conheceram nesses anos de projeto. Quem pode falar sobre as personalidades que vocês conheceram? Luiz Gonzaga, Margareth Menezes, Nelson Mandela. A gente conhece muito, assim, as pessoas que fizeram parte, fazem parte até hoje da cultura brasileira e da cultura africana, afro-brasileira, no caso. E que isso influencia muito, hoje em dia mesmo, na nossa vivência e conhecer mesmo o passado, a nossa história. É muito importante isso para a gente, aprender um pouco sobre os nossos antepassados, no caso. Cada sala tem uma personalidade famosa, mas, assim, em apresentações que a gente assiste, que a gente vai na outra sala, a gente aprende um pouco sobre as outras personalidades, e, assim, a gente vai aprendendo. Não é só na nossa sala, a gente vai de sala em sala, saber um pouco sobre o que eles estão falando também. A gente participa com cada sala. Beleza, eu queria agradecer a participação de todos os alunos daqui da Escola Estadual Ângelo Ramazotti. Parabéns pelo projeto e obrigado pela participação de vocês. Segundo bloco do Qualé está acabando, você de casa. Não muda de canal, que daqui a pouco a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.